Parece que todo mundo. E a publicidade das bebidas continua sendo absolutamente irresponsável. São pessoas alegres, fazendo festas, cantando samba, mulheres lindíssimas que qualquer um gostaria de estar ao lado delas num bar. E no finalzinho, vem lá hipocritamente, se for dirigir, não beba. Ou beba com moderação. Isso precisa ser refeito. E esta lei não previu praticamente, falou não, coloque lá no restaurante ou no bar, na beira da estrada, mas se for em zona urbana, tudo bem. Se for em zona rural, aí não pode, que é inconcebível. E aí, um pequeno aviso, não é, não dirija, se beber não dirige. Isso não tem sido feito nada. Mais uma vez, se esquece nesse país, a importância que tem da educação, da educação desde a infância, né, pra que tenha, como você falou, essa conscientização. Agora, acho que essa lei, embora ela tomou a estrada errada, vai ser anulada. Não é questão de pegar ou não pegar. Ela é inconstitucional. Vai ter de ser feita outra, mas eu acho que ela trouxe um benefício. A exclusão desse assunto. Não, mais do que isso. A conscientização que representa já esses 86% que ela falou. Então, nós temos a consciência. Essa questão da prevenção é uma pergunta recorrente. Assim, vários telespectadores, o Douglas Serrão, a Gisleine de Campinas, o Guto Kloslovski, perguntam se os debatedores não acham que o governo tomou uma medida drástica antes de investir em prevenção. Doutor Fábio, isso até eu lhe perguntava antes do programa, se não faltou uma preparação em torno disso. Seja da preparação da fiscalização, de estabelecer uma base que fosse segura para se conseguir fazer os exames clínicos, se tem essa base para a atuação da autoridade pública, e numa campanha de conscientização a respeito dos objetivos de uma lei como essa? Eu devo concordar que, principalmente com relação ao sistema de fiscalização, pegou praticamente todos os estados do país de calças curtas. Nenhum deles tinha o número de bafômitos suficiente, não tinha uma estrutura, como ainda não tem uma estrutura, para fazer uma avaliação médica da pessoa que foi surpreendida com a possibilidade de estar alcoolizado. e não houve essa tentativa de levar à sociedade a ideia de que a coisa iria acontecer e seria para valer. Acontece que nós estamos vivendo, nós vivemos, cansamos de viver, cansamos de chorar, mortos. Chega num determinado momento que dá vontade para o mundo que vamos descer. Desce todo mundo porque não dá mais para beber de jeito nenhum. Tem que ser ontem isso daqui, que a população vai se adaptando à nossa nova lei, mudando o seu comportamento. Nós aprendemos a usar o cinto de segurança, coisa que era um negócio insuportável, que alguns diziam que privava a liberdade dele, que ele não precisaria usar, porque ele tem o direito de morrer a hora que ele quiser, tem o direito de colocar se quiser. E nós acabamos acostumando a usar o cinto de segurança, fazendo do cinto de segurança um hábito, praticamente, no momento que a gente está sem o cinto, parece que a gente está andando descalço. E aí veio uma nova mudança de comportamento, o uso do preservativo, da camisinha, onde agora todo mundo procura usar a camisinha. Então, a gente está esperando que a sociedade se adapte a essa nova lei, mesmo que ela tenha sido imposta de uma maneira goela abaixo, de uma maneira imediata. Porque nós chegamos num limite que não dá para a gente esperar nem mais um dia, nem mais um mês, para começar a agir na proibição da Associação Álcool e Direção. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu queria dizer que eu acho que vai acontecer com esta lei, se nós não a derrubarmos, porque eu sou autor da lei da DIN, no Supremo, e conseguir agora... Ação direta de constitucionalidade. Isso, e conseguir agora um habeas corpus no Tribunal de Justiça. Quer dizer, aos poucos a gente vai provar que esta lei é desproporcional, é fora de razoável, essas coisas. Mas é bem dito aí. Eu acho que se ela sobrevivesse, aos poucos ia acontecer o que aconteceu com a maconha. Ou seja, se um jovem for pego hoje na Blitz policial, e o policial falou, ah, bebeu um chope, ele fala, não doutor, eu só estava fumando maconha e cheirando cocaína. Tem que mandar ele embora, porque é viciado. Então eu acho que isso também mostra o absurdo. Então eu acho que futuramente vai haver a mesma coisa. Ah, o senhor tomou um chope? Isso não se faz. O senhor, por favor, acompanha. Enfim, eu acho que realmente faltou essa questão da educação, unir a sociedade em função da educação, penas administrativas, e subindo, até que o sujeito que realmente atropela alguém, que está alcoolizado, esse ser posto na cadeia... Primeiro mata, depois mata, certo. Em 30 dias. Ah, tá certo. Em 30 dias. Tá certo, vamos esperar... E ele ser... Doutor, então nós não vamos mais punir com cadeia? Não, o senhor vai esperar acontecer a morte para depois punir. O senhor quer pôr na cadeia as pessoas antes delas ofenderem o bem jurídico. Se é que comprovadamente a pessoa alcoolizada aumenta em 3 vezes, a pessoa até com 0,5... A pessoa alcoolizada, o senhor concorda comigo, então? Então o senhor está concordando comigo? Não, não estou falando. A pessoa com até 0,3 gramas por litro aumenta em 3 vezes a possibilidade de participar de um evento de morte no trânsito. Mas o senhor acabou de falar que tem pessoas mais resistentes e menos resistentes? Sim, sim. Então eu acho que tem que punir o criminoso, doutor. Mas o senhor vai punir depois que ele comete o crime? Não, não falei isso. O senhor pode até se detalhar. Eu só estou citando um exemplo, doutor. Se nós, esse sujeito que é irresponsável, que atropelou a procissão, dirigiu o caminhão, estou no contramão. Se esse cara pega 4, 5 anos de cadeia no dia seguinte, ou daí um mês como nos Estados Unidos, a cassação de carteira, essas coisas, uma lei de sequestrar os bens desses indivíduos, de tal modo que esses bens vão garantir o erário público e vão garantir a indenização de vítimas e tal, começa a melhorar. O outro nós atacamos também pela educação. Nós, enfim, podemos melhorar o transporte noturno, baratear táxi para os jovens poderem ir para a casa de táxi. Tem uma porção de soluções. Antes de botar na cadeia tanta gente, até porque não tem cadeia para tanta gente. Muito bem, eu preciso fazer um intervalo. A Silvia estava querendo falar, mas eu peço para ela falar após o nosso intervalo. Já, já estaremos de volta com a Opina Nacional. Até lá. E voltamos com a Opina Nacional, que está discutindo a polêmica lei seca que está em vigor há 20 dias. E chegamos no último bloco com muitas questões e eu queria passar inicialmente a Silvia para ela contar como é que está o tiroteio aqui entre os nossos telespectadores. Então, Alessandro, faltam muitas questões, assim, do cotidiano das pessoas. Elas querem saber como elas devem se comportar. Então, três sobre o bafômetro. O Anésio da Costa quer saber se ele é obrigado a soprar o bafômetro ou não e se ele se recusar, se ele tem que pagar a multa. É também a pergunta do Gabriel e do Adiloranzanelato. O que acontece com quem? Então, a resposta é essa. Só o bafômetro mais uma. O bafômetro pode transmitir alguma doença?